Fala galera, aqui quem fala o vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizado no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades bem interessantes A respeito do Fortnite Battle Royale E tipo assim, hoje de manhã teve uma atualização no jogo da versão 12.21 Só que não foi uma atualização massiva, foi bem pequena até Tanto é que quase não teve vazamento, apenas um vazamento na verdade E eu não postei um vídeo hoje mais cedo né, porque só teve um vazamento Então não tinha necessidade de eu fazer um vídeo somente comentando sobre isso né Então agora eu quero falar desse vazamento com vocês que de certa forma foi uma parada bem importante até manos Foi encontrado hoje dentro dos arquivos um novo conjunto de desafios chamado Despertar do Ouro Que para quem não está ligado, o ouro é essa skin lendária do esqueleto dourado Que foi encontrada nos arquivos há um bom tempo atrás E esse conjunto de desafios, pelo que parece, de acordo com os leakers Ele vai ser gratuito para todo mundo poder resolver E ele vai ter recompensas gratuitas bem interessantes Olhem só, vão ter quatro desafios no total O primeiro deles, para você dar assistência a colegas de equipe com eliminações Fazer isso dez vezes Jogar uma partida com um amigo né, dez partidas Causar dano a oponentes, mil de dano E o último desafio, para você coletar 40 medalhas Ou seja, desafios é muito simples para você completar né Com certeza você não vai ter dificuldade em resolver E completando cada um deles você consegue 100 mil de experiência né, totalizando 400 mil O que é bastante experiência E além disso você consegue mais dois itens gratuitos na conta A picareta e o envelopamento dourado né, que são do conjunto aí da skin do ouro Só que de acordo com os leakers, a skin do ouro ainda assim vai ser lançada na loja de itens Para você comprar né, para o V-Bucks, como se trata de uma skin lendária Vai custar dois mil V-Bucks Mas a picareta e o envelopamento pelo jeito vão ser itens gratuitos Que todo mundo vai poder pegar na conta né, completando é claro Os desafios assim que eles foram oficialmente liberados Só que eu achei esse vazamento muito mais importante do que apenas desafios com recompensas gratuitas Mas também mostra que a skin do ouro tem uma relação com a história do jogo nessa temporada Porque tipo assim, a skin né, como eu falei, provavelmente vai ser lançada na loja Mas vão ter desafios com recompensas gratuitas Que você consegue né, dois itens do conjunto dele de graça E qual a skin que é lançada na loja né, que tem desafios gratuitos Quase nenhuma skin né, então eu acho que a skin do ouro tem uma relação gigantesca com a história do jogo ao longo dessa temporada Só que claro, não é nada confirmado Eu até comentei no canal uma teoria recente né, que eu achei muito interessante Que o Midas e o ouro são a mesma pessoa Então quem sabe essa teoria ainda estava certa Só que claro, como eu disse, apenas uma teoria Então se você tem outra teoria a respeito do ouro, do Midas e tudo mais Fique à vontade para deixar nos comentários né Porque possivelmente a skin do ouro tem uma relação com a história do jogo ao longo dessa temporada E manos, olhem só, outro assunto a respeito da atualização de hoje É das máquinas de vendas Hoje foi atualizado dentro dos arquivos As máquinas de vendas somente nas galerias do modo criativo tá Elas não foram digamos que atualizadas no modo Battle Royale Elas não voltaram no jogo ainda Somente foram atualizadas no modo criativo como eu acabei de falar Mas quem sabe no futuro elas podem voltar no modo Battle Royale Mas isso por enquanto não aconteceu ok E bom manos, agora mudando um pouco de assunto Eu quero falar sobre esse vídeo postado lá no Reddit Pelo usuário chamado Ryusanami Acho que é assim que se fala Que ele mostra uma técnica bem interessante até Para você aplicar uma espécie de piloto automático no helicóptero tá ligado Todo mundo sabe que você pode sim pilotar o helicóptero no modo solo por exemplo Só que quando você quer atirar né, utilizando o helicóptero Você tem que mudar de assento E quando você muda não tem ninguém para pilotar o helicóptero Meio que desliga no ar E ele vai né, digamos que caindo lentamente Ele não anda mais para frente tá ligado Só que com essa técnica você consegue né No modo solo por exemplo Ou ficar somente atirando do lado do helicóptero E ele continua andando para frente Isso mesmo, olhem só esse vídeo aí Como deu pra ver é uma técnica muito simples de você fazer É só você jogar uma mina de proximidade em cima do helicóptero Depois você entra nele e muda de assento rapidamente Que ele vai ser digamos que pilotado sozinho Ele não vai para o lado né, não vai mudar de direção Vai somente para frente Mas é uma técnica muito boa para você fazer no modo solo No modo duplo e no modo esquadrão não faz tanto sentido Já que né, vai ter outra pessoa para pilotar Mas no modo solo é muito bom né, para você digamos que mirar na safe zone E você faz esse bug nessa técnica Eu acho que é um bug né, já que se trata aí de usar mina de proximidade Então possivelmente na próxima atualização vai ser corrigido Mas aproveite né, quando você pode aplicar essa técnica aí nas partidas É uma parada muito boa mesmo Para você fazer no modo solo né Digamos que usar o helicóptero Causando dano nos oponentes ao mesmo tempo E rapaziada, todo mundo está ligado que nesses últimos dias Boa parte do mundo inteiro está em quarentena O pessoal né, está em casa o dia inteiro né Para se proteger é claro E eu percebi também que nesses últimos dias Lá no Reddit do Fortnite Tem muitas pessoas criando conceptos de itens bem engraçados Que deverão ser lançados no jogo que tem relação com o coronavírus E um desses itens eu achei que merecia ser comentado aqui no vídeo Que é esse gesto aqui né, de você jogar papel higiênico Todo mundo está ligado que já foi lançado um bom tempo atrás O gesto para você jogar dinheiro Também tem um gesto para você jogar moedas E porque agora né, por conta da situação que a gente vive Não ser lançado um gesto para você jogar papel higiênico Só que claro né, brincadeiras à parte Eu acho muito impossível que esse gesto vai ser lançado no jogo Mesmo assim né, achei uma concept bem engraçada A ser mostrada aqui no vídeo também E no vídeo de domingo mano Eu postei um vídeo no canal comentando os melhores locais do mapa dessa temporada Os melhores locais nomeados na opinião de vocês Já que vocês escolheram através de uma votação Os locais que vocês mais caem nas partidas E o usuário do Reddit chamado Numets Ele colocou nessa imagem Que ele jogou 10 partidas seguidas do modo esquadrão preenchido E ele marcou no mapa em vermelho Os locais que seus colegas de equipe caíram nas partidas E olhem só que coisa engraçada Como são 10 partidas, são 30 companheiros de equipe diferentes Um deles caiu lá no sul do mapa em cima de uma montanha de neve Outros dois na cidade da Cordilheira Cinco no Lago da Preguiça Dois na agência Um caiu bem pertinho da linha, perto da agência e fontes salgadas E outro caiu lá no canto esquerdo do mapa naquela borda E os outros 18 companheiros de equipe E todos eles caíram em fontes salgadas E no vídeo que eu postei no canal Muitos de vocês votaram fontes salgadas E é um local nomeado, como eu já falei, que menos tem baús no mapa Mas ainda assim é um dos locais mais populosos aí da história do Fortnite Eu não entendo como geral cai em fontes salgadas Se lá não tem muito loot, né? Claro, é uma cidade bem antiga, bem bonitinha Dá pra formar material super rápido É um local bom de tritar também De qualquer forma, é um local que não tem tanto loot, né? Principalmente no modo esquadrão E mesmo assim a galera gosta demais de fontes salgadas Eu achei um negócio bem legal ser comentado aqui nesse vídeo E galera, agora eu quero fazer uma pergunta pra vocês Vocês acham que em duas partidas diferentes Vocês já pegaram o mesmo trajeto do ônibus de batalha? Tipo assim, né? Todo mundo sabe que na partida tem o trajeto do ônibus Ele passa, né? Digamos que do sul pro norte, leste pro oeste Enfim, né? Muda, claro, aleatoriamente A cada partida E vocês acham que alguma vez já repetiu Exatamente o mesmo trajeto? Possivelmente, né? Você vai responder que sim Eu mesmo também responderia isso Só que na verdade, possivelmente não Olhem só esse post publicado lá no Reddit Pelo usuário chamado Scrag97 Ele colocou nessa imagem Representado pelas linhas azuis Todos os trajetos do ônibus de batalha Das últimas 500 partidas que ele jogou E como dá pra ver Nenhum trajeto se repetiu exatamente igual Todos são diferentes uns dos outros Tem uns, né? Que são muito perto aí São um milímetro pra direita Um milímetro pra esquerda Só que eles nunca são iguais, né? Digamos que exatamente igual 100% Então se você tiver, sei lá 5 mil partidas na conta Pode ser que sim, né? Você já repetiu exatamente o mesmo trajeto Aí em partidas diferentes Só que eu acho muito difícil Que isso aconteceu Porque, mano Eu sinceramente pensava Que tinha, sei lá Um limite de 50 trajetos diferentes Aí pro ônibus de batalha fazer Só que pelo jeito São trajetos infinitos, né? Como dá pra ver nessa imagem E dificilmente ele vai se repetir, né? Exatamente igual na sua partida De qualquer forma Eu achei uma curiosidade bem bacana A ser comentado aqui no canal, né? Caso você não sabia Aqui dessa curiosidade também Assim que nem eu E por fim, gurizada O último assunto que eu separei nesse vídeo É sobre bugs da atualização de hoje Apesar da atualização não ter sido muito grande Alguns bugs chegaram no jogo Infelizmente Eu tô notando que essa temporada Tá muito cheia de bugs Eu acho que é a temporada que mais tá bugada, tá ligado? Infelizmente Já que bug, é claro É uma parada muito, muito chata Mas alguns bugs Eles já estão tentando corrigir Olhem só o que eles colocaram lá no Twitter Estamos cientes do aumento de problemas Na central de grupos do Android Após a atualização do patch 12.21 Estamos investigando o problema E traremos mais informações Assim que possível E outro bug que eles comentaram É sobre os usuários da Epic Games Olhem só Estamos cientes de que alguns novos usuários da Epic Games Não conseguem encontrar amigos Pela aba adicionar amigos no Fortnite Então traremos atualizações Quando esse problema for resolvido Então se você ainda tá sofrendo com esses bugs Fique ligado Porque em breve Eles vão ser corrigidos, ok? Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo Deixem embaixo nos comentários A sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui O que você achou do único vazamento Encontrado hoje dentro dos arquivos Eu sinceramente achei um vazamento muito importante Não só porque se trata de desafios com recompensas gratuitas Mas também pelo nome do conjunto de desafios Que é o Despertar do Ouro Então eu acho que indica que a skin do ouro Tem alguma importância bem gigante Na história do jogo nessa temporada Só que claro, não é nada confirmado Então se você tem alguma teoria do ouro Com humidas Com agência Organização espectro Sombra Fique à vontade Para deixar nos comentários também E se você gostou do vídeo Manos, deixa o like Porque não custa nada E me ajuda muito E não se esqueça também De mandar esse vídeo Para os seus amigos Que adoram saber das notícias e novidades Aquele seu amigo Que adora completar desafios E conseguir recompensas gratuitas Para ele ficar ligado Que os desafios do ouro Vão ser lançados em breve Para conseguir uma picareta E um envelopamento gratuito Só que por enquanto Não foi vazada a data de lançamento Dos desafios Se tiver mais informações do futuro É claro Eu vou atualizar vocês Aqui no canal, ok? Então é isso, manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falou Se eu fui Tchau, tchau Tchau, tchau